Óscilo Show me your way That I may walk with you Show me your way I put my hope in you Cry of my heart is to love you more To live with the touch of your hand Stronger each day Show me your way Show me your way That I may walk with you Show me your way I put my hope in you Cry of my heart is to love you more I put my job like a danger In my rave de perle my life You can do it for years You can do it for me Show me your way Show me your way Show me my way I'm sorry Show me your way Show me your way Show me my way Show me your way Show me your way Show me your way B Canadian Prezidal é Demoniador B, C, F, C, N, C, F B, C, F, C, F C, D, O, C, F B, B, C B, C B, C B THERE, B-A-L A B A B Música 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 Biso, bom dia a todos. Às vezes, quando você chega a uma festa de Congolese, você não sabe qual idioma você quer falar. Lingala, French, ou English. Então, Curtis, primeiro, é meu Deus-son. Você pode me dar um, por favor, Curtis. Come close to me, please. Come close to me. Quando estamos falando de graduação, não é uma forma de falar. É algo que você pode pegar na frente e na frente e pegar tudo junto. O que é isso? O que é isso? Curtis, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Remember quando você começou ano 1, ano 2, ano 3, e você começou a usar a tira e você vai para a escola por si mesmo. Ninguém estava indo com você e agora nós celebramos a graduação. Eu chamo você a key. Você tem a key ou a password. Você tem a password de vida. Então, use esse password. O que você quer dizer? Você quer dizer, obrigado muito a Deus e a você. E, revelation. O que você tem feito, you processus nos prudidos. Vamosào. E, d�� nosotros , se você quer dizer isso, talvez... O que você quer dizer isso, digamos... Eles estarem no nome para eles. Eles nascem só para nós, mas não dá pra ser o melhor que eles. Aqui, é pra vocês. Muita me obrigar. Nós temos muito ребенho de prestar nas mãos. Nós temos que prestar todas as mãos que dizem. E o exemplo dela para nós há. a a hora e live aqui é cosa lá e l'oubriu also consacra capacita o zamba pc o sou capet sia rotanga tanga sou capetions a la planta xia sala planta chique nio soco sala ou lita ou cova bomcosa bombo édare o risso de socco micolo tolingbo zara l'air relé voile a usar a vacina vino que se soit université on inua bel et le ton bel et c'est pour a universidade. Então, podemos nos levantar, vamos nos prestar e dizer graças a Deus. Bênis sois teu nome, Seigneur Deus do Puxa, nos teus filhos, nós te dizemos um grande obrigado. Grande obrigado, Seigneur, porque nós vivemos tua mãe na vida de nosso filhos, que é isso? Mania? Deus, é nós, os pais, que nos doutes d'éducation, mas é você que garantiu a venido. Obrigado, por todos os que, Seigneur, tu as feito na vida de nosso filhos. E agora, Seigneur, que ele tem a sua clé. Nós queremos que, Seigneur, que tu possui o venido, Seigneur, que tu possui o venido, que tu possui o venido, que tu possui o venido, que tu possui o venido em sua vida, Seigneur. Deus do Puxa, tu és o maître de todas as coisas. Nós te lisons, e mais uma vez mais, obrigado, Seigneur. Obrigado, obrigado, Seigneur. Obrigado, obrigado, Seigneur. Ok, que nos doutes dames, por favoris. Amen. Obrigado, então, a noite, se presenta como suive. A família a reservado algo, nós vamos beber, nós vamos comer, e nós vamos dançar. não Heroes, eu todo mundo, de sig Dimitra, eu obornista de imóvenes, a uma dúvida, essa de sermos nos connais, na sua vida, e nossa decisão. Luz da Vinay tout. te milagre, vocêve aqui, que nãoNER, vem da Vinay. Parabéns! Eu não sei o que dizer, mas eu só quero agradecer a Deus primeiro. Obrigado, meus pais, minha família, por vir aqui. Obrigado, meus pais, minha família, por vir aqui. Obrigado, meus pais, minha família, por vir aqui. Eu quero ver você, eu quero ver você. 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 O que é isso? 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 Olha só, olha só. O que é isso? 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 E aí 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 E aí